A questão das drogas leves vai voltar a ser discutida no Parlamento. O Bloco de Esquerda propõe legalizar o cultivo de canábis para consumo pessoal. O tema voltou à agenda depois da Ministra da Justiça ter defendido que as drogas leves deveriam ser vendidas nas farmácias. Para Paulo Teixeira da Cruz não restam dúvidas. A venda de drogas leves nas farmácias seria uma arma eficaz no difícil combate ao comércio ilegal. Se a tiver na farmácia e a poder comprar, não é um ganho para o Estado. A mim não me importa aqui um ganho para o Estado. O importante é que é um ganho para o cidadão. A Ministra da Justiça não esclarece em que termos e a quem estaria disponível a venda, por exemplo, de canábis num qualquer balcão de uma qualquer farmácia. No Opinio Público desta manhã vamos legrossar-nos sobre a questão. Este é o momento certo para se voltar a discutir a matéria. Passo a apresentar-se o nosso convidado em estúdio, o médico-psiquiatra Luís Patrício. É autor de vários ensaios sobre o tema Pionário em Portugal, o tratamento da tóxica dependência. Muito bom dia, muito bem-vindo. Vamos olhar para este tema, mas deixe-me perguntar em primeiro lugar se este é o momento para discutirmos esta questão. O que é que já devia ter assistido? Já devia ter assistido. Por um lado, é necessário fazer alguma pedagogia para se perceber o que é que se quer dizer quando se dizem certas coisas. Quando se fala em drogas leves, nós temos que questionar o que é que isto significa. Por um lado, proponho que as pessoas deixem usar a palavra droga para se referir nas substâncias porque parece que são as ilegais. As ilegais serão drogas e o que for legal não é droga. O que o presidente está a dizer, quando falamos do álcool ou do tabaco, falamos de substâncias e não de drogas. Exatamente, substâncias psicoativas. E vamos falar a verdade, o álcool é a substância psicoativa que em Portugal mais estragos provoca no consumidor, na família, no ambiente laboral, na vida social. Vamos ser muito claros, estragos, danos. E no entanto, a lei é muito aberta. Até temos uma situação paradoxal e curiosa, espero que mude, que não tem lógica nenhuma. E o etanol, o álcool, é uma substância química, resulta da fermentação de açúcar, é um neurotóxico. Podemos ter com o álcool uma relação adequada, se tivermos condições para isso. Não se pode ter com o álcool uma relação de ignorância. E a maioria dos portugueses são ignorantes na relação com o álcool, nunca foram ensinados. Título de exemplo, é recomendado por União Mundial de Saúde que o homem, com mais de 18 anos, adulto, não consuma por dia mais de 3 unidades. Que a mulher não consuma mais de 2. Quer dizer, pode consumir 20 ou 30. Mas a recomendação é, para não entrar em patamar de risco, em dia de festa, dia de ocasião, 4 unidades. Um dia por semana fazer descanso, ou dois dias, como se faz na Austrália. E o que é uma unidade? Vou responder isto aos nossos amigos, vocês não sabem o quê. Uma unidade é aquilo que nós pagamos por um copo de fio quando vamos para um estabelecimento comercial. Desde a taberna ou o hotel. Entre 8 e 12 gramas de álcool por álcool de farmácia. Ou uma cerveja, uma imperial. Pode haver depois carideiras diferentes, no Brasil será uma de 33, enfim, pode variar. Ou, se for uma bebida destilada, meio whisky, meio vodka, meio bagácio. Isso corresponde a uma unidade. Portanto, 3 unidades por dia para o homem, 2 para a senhora, para a mulher. No caso, não tomar fármaco, não ter outras condivindicações. Mas há uma relação, há uma pedagogia a fazer. E as pessoas não sabem e continuam a não saber. Portanto, aproveita este momento para que lá em casa as pessoas possam dizer, como já as outras, podes andar de 130 à hora, 180. Mas, de facto, dentro da população são 50, na estrada são 90. Na autostrada são 120, em Portugal estiver a chover 110. Mas podemos ir mais longe. Não quer dizer que depois não venham sucrados. E é necessário dizer também que o álcool, que é muito bom para quem gosta, pode provocar mais de 60 doenças. Mais de 60? 60 doenças. Isto as pessoas também não sabem. E importa dizer que, mesmo quando nós fazemos um brinde à saúde, eu proponho que se diga um brinde ao prazer para quem gosta. Porque a saúde não dá a ninguém. Agora, é bom, é agradável para quem gosta. E ficamos por aí. Se for um spot de tabaco, também a ignorância é enorme. Quando as pessoas dizem, ah, eu vou consumir um light. Bom, um light significa que eu, para ter a minha dose de nicotina, vou ter que consumir três vezes mais. Significa três vezes mais alcatrão. Significa três vezes mais monóxido de carbono. Significa três vezes mais dinheiro para ter. Portanto, há aqui um negócio, obviamente, e nós temos que reeducar as pessoas para saber fazer frente, fazer face a estes negócios que podem pôr em causa da nossa saúde. Faço a publicidade, não tenho interesse nisso, mas eu recomendo que vejam no YouTube um pequeno vídeo que fiz sobre o tabaco e o assédio moral no trabalho, chamado Beatas na Calçada. No YouTube, e as pessoas veem em quatro minutos, talvez lhes ajude as pessoas a refletir isso, porque nós não sabemos sobre o tabaco. Porque aqueles que se consomem por prazer, para quem tem prazer nesse consumo, honestamente, são quatro, cinco por dia. Pois os outros vão de reboco por várias razões, que não irei agora aqui explicar. Portanto, é necessário aumentar muito o conhecimento. E nós não temos conhecimento. Quando se fala em drogas leves, como se fosse a expressão, portanto, eu digo substâncias psico-activas leves, leves foi atribuído um nome para significar que não provocavam dependência física. Provocavam dependência psicológica, ou poderiam provocar, mas não provocavam dependência física. E deixo-me se interromper até para clarificarmos. A distinção comum entre drogas leves e drogas pesadas... Não é científica. Isto não tem nada de sentido. É a distinção comum. Eu digo que é para propaganda. Apesar da LF, pronto. Então nós vamos para o mal. Então não faz mal. Pronto, é esta a ideia. Começou-se inocente. E, portanto, não há leves. Pode haver consumos mais ligeiros ou consumos mais frequentes. Mas é importante a distinção sobre aquelas que provocam dependência física e as que não provocam dependência física. Eu vou contrariar, porque se o LSD, por hipótese, não provoca dependência física e psíquica, vamos discutir sim ou não, aquilo que acontece é que se uma pessoa consumir LSD, alucinar e círculo a janela do sétimo andar, fica bem pesado. Portanto, tem necessário desmontar este critério leves e pesadas, ecológicas e químicas. Portanto, isto tem que se desmontar. Mesmo de rua e de farmácia tem que se desmontar, porque há muitas substâncias de farmácia que estão na rua, porque estão mal controladas. Estou a pensar por hipótese de metadona, estou a pensar na midazolam, no medicamento de hormigão, estou a pensar no pornofina. Portanto, nós temos que perceber que há substâncias com efeito psicoactivo. Muitas delas são usadas medicamente para ajudar na promoção da saúde ou na redução de riscos. Outras não têm interesse em saúde, mas têm interesse social do ponto de vista recreativo, ou do ponto de vista cultural. E nós temos que ir, de alguma forma, aumentar o conhecimento, mesmo indo contra a cultura. Esta questão de pôr os garotos a fumar tabaco no norte do país, aos sete anos. Esta questão contemporânea de apanhar uma bebedeira, uma intoxicação aguda, regular todos os fins de semana nestas cidades, na rua dos bares. Esta questão que nós temos de... Não há festa onde não haja jaias, onde não haja pastilhas. Nós temos que... Há muita falta na educação para a saúde. A prevenção tem de ser toda revista no sentido de educação para a saúde. A prevenção sem educação é zero. E em que medida... Educação cívica, inclusive, não é. E em que medida é que nessa equação que está aí a enumerar entra a questão da lei. Ora bom, a lei tem que regulamentar. E a lei que pode funcionar a favor ou contra, paradoxalmente, na Eurneiro, neste último livro que publiquei, defendo, como outros colegas no estrangeiro, e por exemplo, porque há lá alguns também haverá, devemos considerar o benefício que possa existir na utilização de determinado tipo de substâncias que estão fora da lei. E as leis mudam-se. E as leis adaptam-se. As leis adaptam-se. Só para ter uma ideia, na Rússia, onde há inúmeros consumidores de erbino, é interdito o uso de metadono. É interdito o uso de lúper no África por questões de lei. Bom, nós vamos já à lei, em Portugal, onde o consumo de canábis é proibido, por lei. E na Holanda também. As pessoas dizem que na Holanda é legal. É mentira. Na Holanda é tolerado. E eu posso ter em casa na Holanda até 5 pés de planta, para consumo individual. Não posso fazer negócio. Mas é proibido. E mesmo se for comprar à loja, tem quantidades de áreas que estão regulamentadas. Mas isto para dizer... É proibido, mas é permitido? É tolerado. Como é que explica então as famosas coffee shops? Eu costumo dar o exemplo em Portugal, quando nós tínhamos o ferro velho e uma série de estabelecimentos ilegais junto ao aeroporto, e pagavam impostos. Portanto, não era... A questão que eu costumo dar este exemplo também. Amanhã há um espetáculo auguros. Nós os dois vamos montar uma venda de cerveja, de vinho, de tabaco, aquilo que for, à porta do estádio. E se não correr mal, ninguém nos vai incomodar. Se der para o autor, levam-nos tudo. E nós não temos apelo. Não há justiça nenhuma que nos defenda, porque tudo aquilo é ilegal. E, portanto, a questão que se põe assim, o fato de ser tolerado não quer dizer que seja legalizado. Mas há aqui um elemento que vale a pena. Qualquer um de nós que deseje consumir canábis, hoje em Portugal pode fazê-lo. Nomeadamente resina, chamão, blota, ascoato, o que ele quiser. Pode fazer polen, pode fazê-lo. E até pode mandar ele vir para casa. Mais difícil é encontrar erva. Mas também se arranja regional alentejana, regional alentejana, produção algarvia. Portanto, isto existe. É uma realidade. Não vale a pena esconder. Que há universidades. Recordo-me de um doente que dizia, eu no intervalo, daquilo nas graves com o consumo de canábis, desorganizou-se mentalmente, ele dizia-me, no intervalo, eu venho para a rua porque no pátio as pessoas estão a consumir. E, portanto, à porta do bar, estão a consumir alguns dentro do bar. Quem sai à noite sabe o que eu estou a dizer. Cocaína nos lugares noturnos, álcool misturado com cocaína, pior ainda, porque quando se mistura álcool com cocaína, cria-se uma terceira substância, o cocaitileno, é muito mais agressivo, por assim dizer, e mais difícil de tratar também na situação dos dentes que eu faço. Portanto, há, por assim dizer, um desbaratamento de oferta de substâncias em Portugal. E é necessário regulamentar algumas coisas que possam ser. Do ponto de vista estritamente médico, temos que pensar o seguinte. Há pessoas, avós, pais e filhos. E temos que reconhecer que hoje há famílias em que o pai e o filho consomem canábis, em que a mãe e a filha consomem canábis. E tudo isto é igual, obviamente, agora vocês... E quando compram resina não sabem o que compram, porque pode estar adulterado por aí fora. Acredes que a resina é importada, maioritariamente, Marrocos, está aqui perto. Então, um negócio, não me medo por acelar. Agora, se eu puder ter em casa, uma alternativa, numa perspectiva de redução de riscos, o meu filho, o meu irmão, o meu tia, o meu vizinho, deixa de ser obrigado a ir ao meio onde se vende tudo e pode ter em casa algo que pode ser regulamentado em quantidade, em qualidade e passa a ser a família, no caso dos menores, a assumir a responsabilidade sobre aquele comportamento de consumo, como deve assumir com o álcool e com o tabaco. Isto quer dizer que as famílias têm que ser informadas, mas isso é o que nós queremos. Queremos que as pessoas sejam mais curtas. Mas o senhor defende que qualquer alteração na lei e essa questão da possibilidade de se produzir em casa, de se ter uma planta de canábios, vai estar em discussão esta semana no Parlamento. Antes de se aprovar essa lei, tem que haver informação. Mas quando chegaremos? Quando é que poderemos avaliar se a sociedade está esclarecida? A sociedade não está esclarecida em relação à questão das substâncias e na questão da educação. Há muita falta de educação. É aquilo que eu disse do álcool agora. Pergunta a qualquer amigo seu, qualquer pessoa. Alguns profissionais de tudo, a quantidade de álcool é que eu posso consumir por dia sem entrar em patamar de risco. Mais ou menos. Andamos ali por mais ou menos. Mas se nós falamos por aí, se calhar nunca vamos conseguir ter a certeza de que saberemos todos quais são as doses recomendadas e como é que nos podemos proteger. Nós temos que divulgar aquilo que o conhecimento e a ciência nos traz e não travá-lo. Se nós travamos, repare, o álcool antes dos 18 não deve ser consumido. Porque é que neste país nós temos o acesso aos 16 para bebidas fermentadas, cerveja e vinho. Portanto, bebidas fermentadas a partir dos 16. Para concluirmos e temos espectadores para ouvir, parece-me na sua opinião que a nossa lei está desadequada ao conhecimento científico. A nossa lei deve ser atualizada e vou-lhe dar outro exemplo. Os critérios que a lei da discriminação tem para a quantidade de substância que a pessoa possa ter sem ser considerada traficante são critérios políticos. Não são critérios técnicos. Porquê é que eu posso ter 25 gramas de erva ou posso ter... Posso ter não. É errado porque eu não posso ter. É proibido. Mas se eu tiver menos de 25 gramas de erva não sou causado de tráfico. Se tiver mais, se eu tiver 5 gramas de erva até 5 gramas não sou considerado. Portanto, eu posso dar com aquela quantidade e circular. E estou fazendo um pequeno negócio e o que lhe for. Diferente é ter acesso na farmácia aos medicamentos que nós temos opióides como temos galsadisipinas como temos outros fármacos para as pessoas dependentes e também podemos ter canábis. A questão que coloca-se é que nós já tivemos de facto derivados de canábis em cápsula. Não foi bem aceito em Espanha ainda. Recentemente alguém pediu para a Norte de Espanha e consegue. Mas há pessoas que dizem que eu quero mesmo é fumar. É como se eu dissesse dê-me uma chiclete de nicotina não é isso que eu quero. Dê-me o meu cigarrito. E há situações eu lhe dizia há pouco o meu avô está naquela situação terminando eu dou-lhe um cigarrito às escondidas da minha avó quer eu dizer não vou estragar muito mais a situação é muito complicada vou-lhe dar algum livro. Algum prazer. E aqui da canábis tem a ver com essa questão do prazer porque os medicamentos que nós usamos a pessoa nem certas situações isto é tudo muito pesado é desumano mesmo. Então é que deixa-me falar um charrinho de erva e a ponha e questão porque é diferente da erva em termos de produção de riscos da resina sejamos muito claros não é uma questão de de desbaratar mas é uma questão de refletir sobre oportunidade e isto diz respeito a todos nós à família seja profissional de saúde seja profissional de informação seja deputado no parlamento ou na noite ou na Europa toca a todos seja desempregado Sim seja desempregado e essa também é uma boa questão Dr. Luiz Patrício poderíamos continuar aqui a ouvi-lo mas temos os nossos espectadores é importante também perceber para onde eles querem ir o psicólogo Manuel Burjão que nos vê em Mafra bom dia bom dia bom dia eu desejo um bom dia assim ao seu convidado eu acho que o seu convidado toca numa série de aspectos importantíssimos e é pena que efetivamente porque nós somos um país inculto nós não temos preparação para debater no parlamento antes de haver ao nível da opinião pública uma educação e essa educação ganha-se com o tempo e com a experiência para discutir ao nível do parlamento uma lei destas porque as pessoas não sabem minimamente o seu convidado desse coisa já são tantíssimas que eu assino por baixo drogas leves drogas privadas as pessoas não sabem o que isso significa portanto antes de a senhora ministra da justiça mandarem uma boca que é autenticamente eu peço desculpa pelo termo uma boca sobre este assunto era melhor que este assunto fosse divulgado e as pessoas fossem educadas dentro de princípios que a própria ciência e a medicina determinam e acho muito estranho e termino acho muito estranho que a ministra da justiça mande esta boca e depois vir o senhor primeiro-ministro dizer que a opinião é pessoal é dela isto é a prova de como é que o governo governa este país ou melhor desgoverna muito bom dia e muito obrigado droga o que é isso a droga estamos a falar de canábis estamos a falar da erva estamos a falar de medicamentos que é objeto de abuso estamos a falar de álcool estamos a falar de plantagens as pessoas têm que entender que isto da droga não é nada quer dizer substâncias então vamos falar das quais nós temos bombas bombinhas bombetas e bombas atómicas portanto não é tudo igual o senhor tem colocou-nos a mesa e já vimos as imagens de uma série de substâncias o que é ilegal é cópia portanto não estou a provocar a lei de qualquer forma a venda de quê repare aumenta a oferta aumenta a procura é evidente nós sabemos que muitas pessoas consomem tabaco quando querem reduzir o consumo por razões de saúde por razões económicas e aquilo que seja passam para o tabaco que eles fabricam na manufatura portanto se eu tiver um produto qualquer que seja pronto a usar com resposta imediata isto serve para substâncias psicoativas serve para o computador serve para as compras serve para o dinheiro tudo aquilo que dá resposta imediata nós temos uma tendência maior risco aditivo para assim dizer resposta imediata deixa que fique lá um comando que leva muito tempo a mudar nós largamos da mão quer dizer mudar isto tanto tanto esse aspecto funciona no cérebro humano se aumentar a oferta de produtos prontos a usar é natural que haja aumento da procura quando eu proponho que contrariamente àquilo que é feito noutros países em que as pessoas podem comprar cigarros para assim dizer de erva eu não defendo essa posição eu acho que nós temos que pôr resistências e a principal resistência que nós temos que pôr é a educação se as pessoas soubessem aquilo que estão a consumir quando pegam de um cigarro um cigarro apagado diz a ciência cerca de 2.500 substâncias químicas quando acendemos o cigarro a combustão fabrica mais de 4.000 uma delas é a nicotina mas temos muitas mais outras que nós voluntariamente pela outra ponta do sítio da chaminé chupamos o fumo e passado 8 segundos a nível cerebral a nicotina provoca um determinado tipo de efeito que alguns vivem como prazer da descarga da vitamina assim se diz bom se isto é verdade se é impossível as pessoas serem obrigadas a deixar de consumir cigarros é possível as pessoas aprenderem sobre aquilo que estão a consumir e depois farão opções isto coloca-se é evidente quando é menor quando estão informadas é mais fácil desistirem de consumir quando estão informadas fazem o que fazem com mais responsabilidade vejam o que se passa com a sexualidade vejam o que se passa com as seringas que trifogam vale a pena educar porque saber a técnica de prevenção na aquisição disto daquilo de redução de riscos mas não ter educação cívica há aquele elemento que também vale a pena dizer durante um tempo durante muitos anos nós defendemos aquela ideia é proibido proibir isto é uma fantasia passou há coisas que nós temos que dizer há interditos e os interditos são necessários e a pessoa repare nós temos salas para consumir álcool chama-se tabernas ou perifórtum são sítios de consumo de álcool nós temos sítios para consumo de tabaco nos aeroportos temos as gaiolas perifórtum gaiolas horrorosas nos sítios luxuosas na outra estou a lembrar em Zurique sal de consumo é de facto excepcional paga pela companhia que vende os cigares obviamente nós temos salas nós temos salas para consumir substâncias que viam entre a venosa em alguns países em Portugal apesar da lei de resolução de riscos de vitória e de canas permitir continuamos sem ter uma sala de consumo e quem for ao casal ventoso quem for à meia-laranja quem for para essa zona convido as pessoas a irem lá e veem pessoas que se injetam às dezenas para bom justificava a luz do dia justificava-se perfeitamente falarem por uma sala no caso de Lisboa na Moraria quer dizer a pessoa tem uma cidade de um lado e portanto há aqui tem que ser pensado nós temos por exemplo uma seringa que recolhe a agulha só que pode ser usada de uma vez isto aos milhares não custa tanto isto está nas cadeias e nós não temos para uma troca de seringa portanto há muita coisa a fazer mas isto passa pela educação passa pela educação a educação dos próprios profissionais de saúde pela partilha dos conhecimentos eu aquilo que consigo ir fazendo e por fora não é só o que tenho em Portugal eu viajo eu vou para a rua eu conheço os locais mais alguns insalubres portanto nós temos as doentes falamos com as doentes vamos aos sítios sabemos a realidade falamos com os pais esta mãe a aflição que ela tem num filho adolescente a consumir substâncias que ela nem conhece que ela chama droga o sofrimento que isto faz esta mãe alguém tem que lhe ensinar e não deixa de ser curioso que no caso desta espectadora o filho até está a ser acompanhado e mesmo assim a família não tem informação não deixa de ser curioso não estamos indo ao nível que seria desejável nós o café isto é o café o café tem cafeína e não há problema para ninguém exceto quando o nosso irmão ou o nosso pai toma 15 a 16 bicas por liga depois de ter tido um infarto portanto nós temos que perceber o que é que são as coisas e que relação é que temos com elas e temos que dizer assim há substâncias que têm que ser proibidas mesmo como médico há substâncias que eu não tenho acesso para medicar os meus doentes teria que mandar um outro colega portanto há limitações no uso há riscos mesmo a bombinha de carnaval aquela bichinha de carnaval que é inócuo enfim aparentemente no olho de uma criança nas mãos de uma criança faz estragos portanto é necessário perceber o que é o que separar não é tudo igual há substâncias com as quais nós não nos podemos dar nós temos que ultrapassar certas barreiras culturais no nosso país o álcool enfim as vidas com o álcool são o nosso vinho e é bom para quem gosta mas há pessoas que não podem consumir há pessoas que perderam liberdade perderam liberdade na relação que tinham com o álcool e há uma relação dependência a informação José Carlos José Carlos vem-nos na Amadora é técnico de saúde um bom dia para si e queremos saber a sua opinião José Carlos um bom dia dou um bom dia para o vosso convidado por exemplo no meu caso eu tenho 51 anos e vivi em Brifica nasci ali e nos anos 80 foi um dos piores sítios em Portugal em consumo de droga e perdi a minha geração toda aí e pronto a falta de informação que houve nessa época e acho que hoje em dia havia de haver mais informação acerca de drogas por exemplo eu consumo há 30 e tal anos canábis como o acho e sou uma pessoa altamente com um poder de capacidade que trabalho todos os dias faça a minha vida sou uma pessoa um cidadão altamente para com todos e não é e não é isso como é a falta de informação que existe hoje em dia a educação em Portugal nunca houve uma abertura acerca das drogas e temos montes de exemplos de problemas tóxicos e hoje sou contra as drogas pesadas perdi muitos amigos quase nos meus braços e isso acho que havia de haver agora uma evolução maior em Portugal e cada um é livre de fazer o que pensa e o que há deve agir por suporte ao organismo por isso as pessoas têm de ter uma educação e uma cultura que possam ultrapassar todos estes problemas os jovens andam a consumir coisas que às vezes até no ar misturam comprimidos misturam outras substâncias para ganhar dinheiro e isto anda aqui alguém a ganhar milhões e as pessoas a consumirem coisas que às vezes até entram em choques anafiláticos e outros problemas agora eu acho que tendo a ver a uma informação maior ao povo português eu vou ir e ter um discernimento diferente do que José Carlos dizia e peço desculpa dizia sintetizando que defende liberdade de opção mas sempre com educação desejo-lhe um bom dia agradeço muito o seu professor Gonçalves é advogado fala da Almada bom dia peço-lhe mesmo para ser sintético Olá bom dia tentarei ser muito sintético serei com certeza eu queria aliás não discutir o tema da legalização das aulas leves até porque me parece a mim que não tenho capacidade nem mais aliás o seu convidado nem sempre é assim dizer o seu convidado mostra claro que é uma pessoa muito bem formada e de facto o tipo de pessoas que devem ser ouvidas o que eu queria apenas era centrar nestes estudos que me faltam na responsabilidade política da Ministra da Justiça mais era a irresponsabilidade política da Ministra da Justiça e dizer aqui que uma declaração de entre eles sou de facto um adepto deste dever do que tenho feito e o Ministro da Justiça vem sistematicamente colocar nó a dois neste governo o Sr. Primeiro-Ministro fez o que tinha que fazer dizer que não está no plano do governo não está no programa do governo não foi discutido e de facto não há nada que justifique esta discussão neste tempo eu não sei se isso foi fazer frete ao lado de esquerda foi fazer frete a alguém a verdade é que a Sra. Ministra da Justiça mostra uma responsabilidade sucessiva e que a declaração faz deixe-me apenas dar o sim a discussão sobre as horas leves é exatamente o que o Sr. Convidado diz há um conjunto uma panóplia imensa imensa de temas que têm de ser discutidos mesmo o que é que são as drogas leves o que é que não são as drogas leves a segurança a questão da criminalidade associada à mesma toda essa discussão que não pode seguramente ser feita numa laracha que se diz no âmbito de uma entrevista portanto meus parabéns pela presença do seu convidado que de facto é emocionativa muito obrigado a todos e muito obrigada Rui Gonçalves por ter sido sintético e mesmo assim tão claro estamos mesmo também nos últimos minutos Luís Patrício falou-se muito e o Sr. começou por falar e a sua intervenção tem sido sempre no âmbito dos conhecimentos e da informação o espectador Fernando Silva dizia que tem sido a proibição que tem levado à ignorância terá sido? A ignorância é o que está por trás disto há uma expressão na Bahia no Brasil que diz droga é a ignorância eu acho muito bonito é um slogan bonito que eles têm o espectador José Carlos falou há 30 anos consome canábis isto significa que há pessoas que podem ter com a canábis eu falo de resina portanto e depois contesta a qualidade do que lá está por isso é que eu defendo resina não erva entre nada tipo de condições porque a resina que temos ninguém sabe o que lá está como ele disse por aí foi há pessoas que consomem canábis e não passa daí há pessoas que consomem canábis e criam quadros de sofrimento por falta de motivação e há pessoas que consomem canábis e desenvolvem situações de psicose que são as pessoas que nos procuram mesmo nos quadros de falta de motivação então temos que saber mais o que você que aconselha se eu fumar eu devo ir a um médico perguntar até onde é que eu posso ir não atenção eu digo assim os serviços de saúde que têm competência e para ter competência é preciso estudar é preciso observar é preciso pensar é preciso partilhar e portanto e trocar portanto devem dar informação ao cidadão sobre aquilo em que nós estamos em termos de ciência eu pergunto porque é que em Portugal sobre o álcool não é dito aquilo que devia ser dito pronto por hipótese e até pelo contrário se baixou a idade de consumo obviamente por interesses comerciais não vejo de outra forma aliás os espectadores João Carlos dizia isso anda aqui alguém a ganhar milhões à conta da falta de informação e outra questão é na farmácia aquilo se vende é para promover a saúde e para aumentar a prevenção e a higiene portanto não faz sentido a pessoa ir à farmácia buscar substâncias para se divertir com fins requeridos obviamente agora deve haver mecanismos e daí é a questão que eu falei há pouco da pessoa poder ter em casa a sua planta e é preciso vou te dizer na Holanda é ilegal e é explorado em Espanha em Barcelona a pessoa vai na rua pode ser convidada por alguém e vai a um clube inscreve-se paga uma cota e pode consumir dentro do clube álcool e canábis em conjunto já é diferente da Holanda e tendo o cartão e trazendo para a rua vai na rua consome e a polícia não incomoda se a pessoa tiver a ser o cartão de sócios portanto há várias soluções há muitos modelos aqui o que eu não defendo é um modelo de abertura em que a pessoa tenha tudo pronto a usar para o aumento da oferta aumento da procura defende sim muita educação até a educação cívica e ainda bem que fez esse esforço nesta última hora em que esteve aqui connosco muito obrigada foi certamente muito útil para quem nos esteve a ver esta manhã e aí Tchau, tchau.